Música Olá, dia 15 de novembro é feriado nacional, dia da proclamação da república. Mas você sabe o que essa data significa e qual a importância dela para o nosso país? Confira agora na reportagem de Beatriz Azevedo. Foi um movimento inevitável, era uma questão de tempo até que o fracasso do regime anterior, do regime imperial, se mostrasse realmente pleno e a situação ficasse insustentável. Houve uma modificação na estrutura do sistema político. A história sempre trabalha com isso, a história sempre vai atrás do passado para justificar algo do presente. Música Com o fim da escravidão e o desgaste do regime monárquico, uma nova estrutura era necessária. Movimentos políticos que já haviam surgido na Europa, baseado nas ideias positivistas, deram suporte aos pensamentos republicanos no Brasil. E assim, com o apoio de militares, uma nova estrutura se estabelece, liderada por Marechal Deodoro da Fonseca. A figura do Marechal Deodoro da Fonseca é apenas uma figura emblemática, precisava-se de alguém. O próprio Marechal Deodoro, às vésperas do golpe de derrubar o império e proclamar a república, estava em dúvidas. Ele tinha fidelidade ao imperador e pessoalmente era um movimento doloroso para ele derrubar o imperador. Ele entra para a história como primeiro presidente, militar, porque a base organizacional do país, naquele momento, para assumir o governo, os militares eram, constituíam a instituição mais organizada e a figura dele era só uma figura, não era necessariamente a figura, aquela que dependia dele para que a república fosse proclamada. Quando a república foi proclamada no Brasil, em 15 de novembro de 1889, os cidadãos da época não entenderam exatamente o que estava acontecendo e nem o que aquilo significaria para o futuro do país. E depois de 130 anos, muitas pessoas ainda têm a dúvida do real significado desse marco histórico. A proclamação da república é o... agora me pegou, mas a proclamação da república é sobre o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Tudo de bom, feriado para nós todos, que trabalhador, né? Não, o que eu saiba era porque a eleição antigamente era no dia 15, aí não é mais, aí agora ficaram botando esse feriado, mas eu também não sei do que é, não. O que foi? A proclamação da república... peraí... a proclamação da república, eu acho que foi quando foi a questão da independência, mudaram as coisas, não, não faço a minha... passei longe, né? A programação da república, né? Não, mas eu sei que é a programação da república. A programação da república... corta, corta, mas eu não sei não. Não, assim, para explicar, eu não sei, eu sei que existe o feriado, a proclamação da república, só não me lembrava que era dia 15. Mas por que será que alguns ainda não possuem o conhecimento sobre o que foi esse fato histórico? O conhecimento escolar só serve se você conseguir ganhar a batalha da memória. Se você não ganhar a batalha da memória, não adianta você ensinar na escola, 15 de novembro, 10 de novembro, 22 de abril, 7 de setembro. Essas datas não têm significado se você não trabalhar com a data. O que significa? Não é só um feriado, mas é falar da importância dos valores republicanos, do que é uma república, por que a república, em termos de sistema político, é mais evoluído do que um sistema monárquico. Esses valores que deveriam ser, vamos dizer assim, ensinados às pessoas, para a gente ganhar essa batalha da memória. Em alguns lugares já haviam sido adotadas outras formas de governo, sendo grande influência para países da América Latina. Nós fomos o país que na época das independências das colônias de Portugal e de Espanha no século XIX, saíram da relação de dependência direta das suas metrópoles, o Brasil foi o único no Cone Sul, por exemplo, que optou por uma monarquia. Então, assim, as ideias e a experimentação da forma republicana ajudavam a colocar o Brasil como uma espécie de país exótico dentro da América do Sul. Mesmo com a queda da monarquia, a ascensão da república trazia algumas práticas do antigo regime, como o direito do voto concedido apenas a um pequeno grupo de pessoas. O próprio império modificou essa legislação. Houve a proposta de um voto direto, ou seja, você não precisaria mais votar num franqueado e o franqueado votava num deputado. Esse voto direto vai ser justamente o voto de adultos alfabetizados e maiores de idade. Então, excluir aí mulheres, escravos, ex-escravos. Os norte-americanos adotaram o conceito de positivismo francês na segunda metade do século XIX. E essa doutrina desenvolveu uma nova forma de pensar nos campos social, filosófico e político. A partir desses conceitos, foi moldada a república. É a forma mais sofisticada de organização política. É aquela que foi implantada pelos Estados Unidos, por exemplo. O Brasil copiou, quando proclamou a república, copiou o modelo bicameral de ter duas câmeras, a Câmara dos Deputados e o Senado. O próprio primeiro nome do Brasil é igual aos Estados Unidos. É Estados Unidos do Brasil, não é Brasil. É a República do Brasil. É a República dos Estados Unidos do Brasil. Isso mostra a forte influência que as ideias norte-americanas e as ideias positivistas vindas da França influenciaram, tiveram um peso, pelo menos, de guiar as ideias dos proclamadores, do movimento que proclamavam por uma república. A história pode ser contada por diversos pontos de vista. A proclamação da república veio como resposta à monarquia. Foi um movimento apoiado por uma parcela da elite. Desse modo, não houve participação popular nesse processo. Normalmente, golpe e revolução vai depender de quem vai contar essa história. Basicamente, a ciência política costuma trabalhar da seguinte maneira. Quando é um golpe, é um grupo interno do regime, de dentro do regime, que toma o poder e faz modificações pontuais na política vigente. Na monarquia para a república, a gente não chama de golpe no sentido da ciência política. Foi um golpe porque os militares chegaram e tomaram o poder. Mas a ideia é que é uma revolução. E essa foi mais uma edição do UERN TV Notícias. Acompanhe nossa programação também pelas redes sociais. No Instagram, arroba UERN TV e pelo youtube.com barra UERN TV. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto